Olá família, tudo bem com vocês? Sou a professora Josiane da Rede Municipal de Itapevi. Espero que todos estejam bem, curtindo e aproveitando as atividades propostas para as turmas de Pré 1 e Pré 2. Hoje trago para vocês algumas atividades com o alfabeto. Nossa primeira atividade de hoje é a caixa de areia. Confeccione com a criança algumas fichas que tenham o alfabeto. Depois peça para que a criança com o dedo faça o contorno da letra e após peça para que a criança desenhe na areia a letra na qual ela passou o dedo e fez o contorno na areia. Essa é uma atividade muito prática e ela trabalha o tátil e o visual ajudando a criança a memorizar as letras do alfabeto. Nossa segunda atividade de hoje é trabalhar o nome da criança. Procure fazer a leitura do alfabeto todos os dias com a criança e exercitar a escrita também. Com o seu auxílio peça para que a criança escreva o alfabeto todos os dias após a leitura. Com a fita adesiva no sofite escreva o nome da criança modelando a letra como eu fiz aqui. Após fazer isso peça para que a criança pinte, decore o nome dela. Aqui eu fiz em faixas com tinta guache e pincel. Eu fiz faixas mas pode pedir para a criança fazer do jeitinho dela. Tá bom? Fazer círculos, aí a criança decora do jeito que ela quiser. Coloque no sol para secar. Depois que secar é só retirar a fita adesiva. Tá? E aí fica aqui o nome da criança. Faça também a leitura do nome da criança e peça para a criança soletrar as letras do nome dela. Essa atividade estimula a criança a reconhecer as letras do nome. É uma dica. Eu falei sobre a pintura, decoração da atividade com o pincel e a tinta guache, né? Vocês podem também estimular a criança a fazer a pintura com o dedo, com a própria mão. E na hora da lavagem das mãos, estar explicando para a criança a maneira correta de como lavar as mãos, na palma da mão, entre os dedos. E explicar para a criança que a não lavagem das mãos pode contrair várias doenças no organismo. E nunca colocar a mão na boca, nos olhos, no nariz. Tá? E agora vamos para a terceira atividade. Um futebol diferente. Vamos ver? Vamos agora para a atividade do futebol diferente. Hoje trouxe aqui, né? A nossa amiguinha Maria Heloísa para me ajudar nessa atividade. Para fazer esse futebol diferente, você vai precisar de alguns materiais, como garrafa pet, caixinha de leite ou copo descartável. Eu fiz no copo descartável. Em cada copinho descartável, escrevi uma letra do alfabeto. E agora, com a bolinha chutando, a Maria vai localizar uma letra do alfabeto que eu solicitar e falar o nome de um objeto, ou de um animal, ou o nome de uma pessoa. Tá bom, Maria? Vamos começar? Sim. Então, eu quero que você localize para mim a letrinha A. Chutando devagar, localiza a letrinha A. Isso. Que letrinha é essa daqui? A. Fala para mim uma palavra que comece com A. Avião. Avião. Muito bem. Agora eu vou pedir para você localizar uma outra letra, tá bom? Pega lá a bolinha. Isso. Agora você vai localizar para mim a letrinha F. Vamos lá, devagar, chutando a bolinha, localiza a letrinha F. Que letrinha é essa daqui? F. F. Fala para mim uma palavra que comece com a letra F. Faca. Faca. Muito bem. Essa atividade, ela estimula na criança o reconhecimento das letras do alfabeto e estimula a coordenação motora ampla da criança. Essas foram as atividades dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe um link e até a próxima. Fala para mim.